O presidente da República, Filipe Nhuzi, dirigiu esta quarta-feira, em Maputo, a abertura do terceiro Conselho Coordenador do Ministério do Interior. E porque a reunião acontece numa altura em que cresce a onda de crimes de raptos na cidade e província de Maputo, Nhuzi considerou a segurança, tranquilidade e ordem públicas e outros crimes um desafio atual do Estado moçambicano. A ação governativa no setor da ordem e segurança públicas exige soluções modernas e sempre atualizadas. Pode ser uma coisa moderna, mas não é preciso atualizar. É rápido o crescimento para tornar o país cada vez mais seguro e apetecível para o investimento. O criminoso de hoje, o crime de hoje não é igual. Pode ser a mesma pessoa. Da maneira como roubava ontem, não é como rouba hoje. Hoje pode usar o telefone para roubar. Enquanto que ontem usava machado para rebentar e depois tirar aquilo que ele queria. Queremos que o cidadão possa exercer as suas atividades produtivas em total ambiente de segurança. Queremos ainda que os investidores nacionais e estrangeiros se sintam seguros para libertar a sua iniciativa empreendedora, sem temer o risco de serem assaltados, raptados, sequestrados ou perder as suas propriedades. Todo este cenário remete-nos à necessidade de investir-se na elevação da competência e capacidade operacional da nossa polícia, o que passa necessariamente pelo adestramento dos recursos humanos enquanto elementos cruciais para a efetivação de missão de garantia de ordem, segurança e tranquilidade públicas. Isso também incluindo o reequipamento. Fora aos atuais desafios, o comandante em chefe das Forças Armadas de Defesa e Segurança de Moçambique reconhece o desempenho de diferentes forças que se traduz na redução de casos de criminalidade, incluindo os rápidos e sinistralidade rodoviária. Por isso mesmo digo que registrou-se notáveis avanços. A redução da criminalidade em 666 casos, isso não é pouco. A redução dos acidentes de aviação em 166 casos ainda é pouco, mas reduzimos, não mantivemos nem avançamos com acidentes. A redução dos casos de raptos em 6 casos, bem como a frustração de 3 casos e a detenção de 31 indivíduos indiciados, a desativação de cativeiros e resgate de 2 vítimas. Portanto, o movimento sentiu-se que os criminosos não são fabricados pela polícia. A sociedade gera esses criminosos, mas quando aparece a tarefa da polícia é estar em prontidão e resolver. Mas sobre isso voltarei a falar, sobre a vossa missão que fazem. Neste caso concreto só quero dizer que conseguiram frustrar e até esclarecer alguns casos e responsabilizar. Niusi diz ainda que ações terroristas registram um progressivo abrandamento em Cabo Delgado devido à presença e atuação dos agentes da PRM no terreno. Outro notável ganho é o estabelecimento de ordem, segurança e tranquilidade pública no Teatro Operacional Norte, com o enfraquecimento progressivo das ações terroristas. E isto é importante porque o Ministério do Interior, através da sua polícia, opera. Mas ao mesmo tempo, depois da operação, juntamente com as Forças Armadas de Defesa de Moçambique e outras Forças de Defesa de Segurança, ficam na retaguarda. Lá onde nós ocupamos. Eu recordo quando muitas vezes falava com os megaprojetos que estão em Palma, em Mucimba de Praia, etc. Mesmo a sociedade em Mucimba, como disse, a questão que se coloca é a autoridade. E a autoridade que fica presente nesses postos onde desalojamos o inimigo é a PRM. O Conselho Coordenador do Ministério do Interior decorre sob o lema, consolidando estratégias de desenvolvimento institucional e de aprimoramento da segurança interna face aos desafios da criminalidade organizada, com enfoque nos rápidos, terrorismo, seu financiamento e branqueamento de capitais. O Conselho Coordenador do Ministério 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 do